Fale pra vocês, nós voltamos a transmitir, hahah Peraí, 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 volta aquela Aquele mágico que a gente vai direto Eu passo bem rápido Então, antes disso, tudinho Quero agradecer aqui os canais Aqui que eu esqueci de se inscrevam neles também Me lembra, me lembra Ligadão Utopia Games Arnald K, Zé Vitor Edu Javê Multipreis BRTV E o meu amigo Do meu Do meu amigo que tá comigo, Branson Guzmão Que é Multigame BR Do meu amigo Da minha namorada João Victor Do meu irmão Kraberson Também Então, vamos lá Episódio Não, a gente já reviu no começo Aquilo aí, é só um negocinho Em um ponto Olha lá Eu vou cadê aqui mesmo Normal E agora, eu vou tomar uma Transmite É o dois São dez São dez partes É A gente encontrou uma maneira aqui De não pegar direto Porque as vozes ficam pegando direito Algumas vezes no outro Aí eu vi com medo, eu coloquei em gris mesmo E a legenda Eu coloquei na legenda Aí eu vou lendo também Os são Os O coca dele pôs Os Pescados Define com comboias Atenção a todo mundo, detetive Caio Caio Tô ativo Tá certo? Você tá bem? Tô fora do Mas tô Aquela coca Que arranjaram Veio da colômbia dele Sobre a água Medos Não vemos isso há um tempo Vem pelos mexicanos ultimamente Devem dizer sobre isso Ah senhor Algo que parece Tem uma representação legal Soberba Aqui Este é o Leon Holtz Também conhecido como Vendedor do cartel Onde ele ligou pro meu escritório Diz que informa sobre a guerra das drogas Que está infestando em Miami Bom, precisamos trazer o Leon Em segredo Nós Somos a única que sabe sobre isso Dentro dessa casa Não pode ser seguro na rua Foi bem claro? Sim senhor Sim senhor Agora Eu caio fora Daqui Não ganha Tum 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 Bora Tiro Tiro Tum 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 Você acha que deve estar certo? Tem alguma Só pra falar Nós deveríamos estar Eita, vamo lá, agora... Au, au, você está bem? Eu tô legal, acho. Eita, polícia correu, eu não entendo. Não entende, sério? Tem horas de ouvir, salada e fome. Mas além disso, quem podia reclamar? Eita, esse daí é só um policial que ali está o nosso cara. Ok, fica aqui perto do carro, vem da cobertura. Fica perto do carro. Ah, se o Leo não é desperto. Quem é ele? Encontrei ele na companhia dos zoológicos. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi para falar com o Davis. Davis nos mandou. A próxima vez que o meu telefone ringa, é melhor que o Davis. Não sei onde e quando. Vamos ter essa discussão que ele disse que teremos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de processões de verdade. Estou perdendo o jogo, vamos. Você pode deixar isso comigo. Nada disso. Ei! Eu ouvi que você prendeu Tyssen. Muita história ali. Que tipo de pessoa faz isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tinha tudo na placa. O chave que tinha tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deus! Quem do diabo são esses caras? Alguém que conhece o Leo Toth! aaaah peguei um peguei um corre 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 eita aaaah cadê aaaah carrega 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 aaaah carrega carrega c**** 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 eita aquele ladrão isso tem um atirindo aqui peguei c**** c**** ele está peguei mais um Nick estamos perdendo o que é isso de mais arroa cadê o carro aaaah o aaaah 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 eita eu estou aqui para te ajudar eita 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 aaaah entrei com tudo eita 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 aaaah é eita 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 Vou subir aqui Isso Como é que ele não caiu? Eu tirei Isso É só a correndo. Isso. Ele parou. Oxente. Vai, vai. Corre! Olha a tronada ali. Isso. Eita, se pôr vendo. Eita. Parada os dois. Isso aí, fica parada. Que que tem suspeito, né? Suspeito vivo. Vem pra cá. Isso aí. Vai começar agora. Ah, corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Analisa. Tá tudo circulando aí, ó aqui. Cadê? Isso. Isso. Carregar, mano. Cadê o safado? Pera aqui. Levanta. Isso. Isso. Só falta mais um. Isso, agora eu subi. Kai, onde você está? Kai, Kai, cadê tu? Abre essa porta aí. Eu não vou te dar isso aí. Eu não vou te dar isso. Você não vai estar aqui. Pra alguém que nunca tinha sido assim. Tô certeza que gosta de... Tô certo? Ela não vai pegar ele. Ele vai pegar ele. Ei, cai. Cai. Ta-a. Pera-a. Meu Deus. Que coisa de... Não sei. Meu Deus. O que é? Ele não vai ser pôr... Você está trabalhando em uma coisa. O que você está pensando? O que tem na cabeça? É um problema? Nós já temos um problema. Leo precisa de proteção. Então podemos ir. Ele não vai conseguir andar, né? Então você pega ele. E foi você que fez isso com ele. Não eu. Fica aí vocês pra... Merda. Vem, vem. Vem. O que você disse? Vamos lá onde quiser. Leo, quem são esses caras? Quem são esses caras? Ei, detetive. É um detetive. Você pega. Pega tudo, você tem o Leo. Nós vamos fazer isso. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Peguei todinho. Hahaha. Eita, tem mais. Eita, tem mais. Eita, tem mais. Sai! Vem! Vem de fora! Isso! É que... Esse carro aqui... Eita carro! Não consigo dizer essa coisa não! Entrou! Vai, 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 vai! Eita, tá muito aqui, foi eu! Capitão Dawes, nós temos o Leo! Onde você quer? Vem aí! Vai lá! As coisas foram complicadas, senhor! Estamos cruzando o caos, estamos em um carro! Você nos verá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Sim, eu estou com medo! Então, onde vamos? Ele nos conhece no outro lado da briga! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Leo é mais importante do que você acha! Seguindo o caos! Vem, veja! 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 Corre, corre, medonça! Você está ok? Sim, só continue movendo! O que é 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 a pétala! Detectives? Bom, eu aprendi duas coisas hoje. Vocês são excelentes no proviso. Peço em um ante as coisas inquietas. Senhor, os futuros saem onde Leon está ali. Alguém sabe onde vai encontrar o que aconteceu com ele? Foi uma viagem difícil, Capitão Leon. Não usou o cinto. Levante ele. Isso é sério. Não está decepcionado para não encontrar. E parece que vai precisar da processação ao policial. Então eu desceria com ele. Porque Leon foi infeliz no caminho. E vejo para vocês o que vai dizer? Sim, senhor. Eu vou. Bom. Eu vou levar em algum lugar mais discreto. Que discreto? Que merda foi essa? Huberto é de costume com isso. Ele só está garantindo que todos entendemos. Então essa é essa, essa é também. Que descobrindo que ferrou a gente hoje. Ferrou. Eita, agora é o 3. Mas a gente vai jogar nossa, carado. Espera aí que o 3 vai ser parado. É isso aqui que a gente vai jogar depois. Eu acho que eu vou transmitir logo ele. É rapidinho. Só foi desde o último minuto até agora. Até o segundo foi. Mas é rapidinho. Eu gosto de estar bem separado. O vídeo não está bem grande. Espera aí. A próxima vez, em Hardline. A seguir em Hardline. Mas que merda você estava pensando? Sou o fantasma. Cheque-ass que o vídeo 3 onde está indo. E outra. Então... Obrigado por ter assistido o Battlefield Hardline 2. E agora a gente vai transmitir o... Parte 3, né? Bom,well. Tchau. Obrigado.